Oi amados, eu sou a Pastoral da Célia e eu tenho um recado especial pra você. Não sei se você já adquiriu, mas já está nas lojas, você já pode adquirir o novo DVD Louvorzão. Louvorzão 93, nós estivemos ali na Quinta da Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro. Foi um momento tremendo, de muita unção profética, muita adoração, muitos adoradores. E com certeza você vai ser impactado por essa administração. Eu faço parte dessa geração de adoradores e você também. Então, você pode entrar no site da MK, de alguma forma da EUNET, você vai adquirir. E com certeza você vai ser abençoado com o DVD Louvorzão, porque a presença de Deus faz toda a diferença na sua vida. Não se esqueça que você nasceu pra voar como águia. Que Deus te abençoe. Beijo.